Informativo São Tomé Notícias Oferecimento Pousada Arco-Íris Tradição, charme e qualidade A melhor pousada da cidade Noel Supermercados Sempre pensando em você Pousada Reino dos Magos Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras Churrascaria, clube, pesqueiro, fazenda Boa Vista Alienware Aliás, Palácio Hotel Aqui você é o nosso convidado especial Editora Magia das Letras Valorizando cultura e talento O Alquimista Restaurante Sua casa em São Tomé das Letras A Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras São Tomé das Letras em parceria com a Uni Araras Trazem para você a oportunidade de você fazer a sua graduação Aqui mesmo na cidade de São Tomé das Letras Aqui ao meu lado a Sandra Martins da Uni Araras Que vai passar as informações para a gente Bom dia Sandra, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Conta para a gente quais os cursos que é proporcionado pela faculdade aqui em São Tomé das Letras E como que funciona Nós temos os três cursos à distância Pedagogia, Administração e Processos Gerenciais Nós estamos começando em São Tomé das Letras com o curso de pedagogia Mas ainda prevendo abrir a Administração e Processos também O curso à distância O nosso diferencial é que nós temos frequência diária O aluno não se perde só na internet Ele faz o curso com a presença de um tutor que vai orientá-lo Todos os dias Ele vai fazer seus trabalhos em sala de aula E obterá mais sucesso porque ele vai para casa sem dúvidas E a Uni Araras tem um apoio Nós temos o tutor que também está diretamente ligado aos professores Lá da Uni Araras Que vai auxiliá-lo Então o aluno sai sim, 100% sem dúvidas E nós temos A Uni Araras é uma universidade reconhecida pelo MEC Nós temos nota 4 no MEC E ela está proporcionando a várias cidades Não só aqui em São Tomé Mas muitas cidades A oportunidade do cidadão poder fazer sua faculdade Na própria cidade E oportunidade também que a cidade terá de manter o seu cidadão na cidade É isso aí E os cursos da Uni Araras aqui em São Tomé Começam com pedagogia As aulas acontecem aonde? Qual é o período de aulas? Qual é a taxa de preço da mensalidade? Já tem material didático incluso? Como que funciona? Isso As aulas estão Nós até começamos a faculdade de pedagogia Aqui na Escola Portal E as aulas são de 7 às 10 de segunda a sexta 7 às 10 da noite 10 da noite de segunda a sexta E a tutora é a Magda E nós temos um preço muito bom Que é 278,34 E nós temos também na faculdade O PagFácil Que é um financiamento sem juros Da própria faculdade O aluno poderá optar pelo PagFácil E a mensalidade sairá por 202 Parcelo em 66 meses Ao invés de pagar 48 meses Ele vai pagar 66 meses 202 Uma parcela que pode ser que Fique mais fácil, né? Muito interessante Então mais uma opção Para o pessoal de São Tomé das Letras Pode ter agora Sua formação Graduação em nível superior Qual é a duração do curso de pedagogia? O curso de pedagogia são 4 anos E o nosso diferencial É que o aluno já sai preparado Para direção, supervisão e orientação E ele tem o TCC As provas normais Como qualquer faculdade De 6 em 6 meses O aluno vai até a universidade O Neararas E ele fará as provas de avaliação De 6 em 6 meses Tudo por conta da faculdade Ela leva o aluno e traz Aonde fica o Neararas? É em Araras mesmo Em São Paulo? É São Paulo Próximo a Campinas, né? Então tá bom Para quem quiser mais informações Aqui em São Tomé das Letras O pessoal pode te procurar Aqui na praça Ou diretamente Lá na Escola Portal? Isso Hoje eu vou estar aqui De plantão E na Escola Portal A Silvana Que está atendendo Os candidatos Então tá bom Muito obrigada Pelas informações Tem um site Onde as pessoas Podem entrar em contato E tirar alguma dúvida Se elas ainda tiverem? Temos sim É o www.uniararas.br É isso aí Eu sou Karen Parada Para o São Tomé Notícias A TV que São Tomé e o Brasil Todo vê A TV que está atendendo A TV que está atendendo É isso aí A TV que está atendendo